Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pai do Céu, que nessa manhã cada um de nós experimente o poder e a segurança que há no nome de Jesus. Cobre-nos, Senhor, nessa manhã com o sangue precioso do Teu Filho e honra a Tua Palavra que vai ser proclamada sobre nós hoje. Honra a Tua Palavra com sinais e maravilhas. Que a Tua Palavra seja remédio para quem está doente. Que a Tua Palavra seja força para quem está abatido. Que a Tua Palavra seja paz para o coração aflito. Pai, em nome de Jesus abençoa esse momento santo em que a Tua Palavra é proclamada sobre nós e que as nossas almas sejam saciadas com o Teu amor contido na Tua Santa Palavra. abençoa, Senhor, o Teu povo nessa manhã. Abençoa os Teus servos e enche-nos com o dom da fé que nos leva muito além de toda a tribulação em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos partilhar algumas coisas sobre fatos acontecidos há mais de dois mil e quinhentos anos. Fatos que nos são narrados na Palavra de Deus no Antigo Testamento e que vão hoje nos ensinar táticas preciosas para vencer as batalhas e os combates que nós travamos todos os dias para manter a nossa fidelidade ao Senhor. Existem muitas maneiras de falar da nossa vida cristã e uma dessas maneiras é dizer que a nossa vida cristã é um combate no Espírito. É uma batalha espiritual. Muitas vezes na Bíblia você poderia perceber isso. Quando a Bíblia fala da vida cristã da vida na fé a Bíblia compara a vida cristã com uma batalha com uma guerra com um combate espiritual e nós vamos tomar hoje uma passagem que usa exatamente esse tipo de linguagem uma linguagem de guerra e com essa passagem Deus vai nos instruir a guerrear melhor para vencer convido você a tomar a sua Bíblia no segundo livro dos reis lá no antigo testamento ainda no início da Bíblia segundo livro dos reis no capítulo seis segundo livro dos reis no capítulo seis a partir do versículo oito em diante repetindo segundo livro dos reis capítulo seis versículos oito em diante e eu vou pedir a sua paciência e a sua atenção porque nós vamos ler um bom pedaço da palavra de Deus hoje segundo livro dos reis capítulo seis versículos oito em diante esse trecho do segundo livro dos reis nos fala de um profeta um homem de Deus chamado Eliseu que viveu em Israel num tempo em que Israel era atacado constantemente por muitos inimigos e nós vamos ver como o homem de Deus se comportava como o homem de Deus agia no meio dessas batalhas veja o que diz a palavra de Deus a partir do versículo oito o rei da Síria que estava em guerra contra Israel teve conselho com os seus servos e disse-lhes em tal e tal lugar estará o meu acampamento mandou então o homem de Deus dizer ao rei de Israel guarda-te de passar por tal lugar porque os sírios estão ali o rei de Israel mandou homens ao lugar indicado pelo homem de Deus em sua mensagem e o rei acautelou-se não apenas uma ou duas vezes o rei da Síria alvoroçado por causa disso chamou seus servos e lhes disse não me descobrirei quem dos nossos nos traiu junto do rei de Israel não foi ninguém ó rei meu senhor respondeu um deles é o profeta Eliseu quem conta ao rei de Israel os planos que tu fazes em teu quarto de dormir ide disse o rei e vê de onde ele está para que eu o mande prender disseram ao rei ele está agora em Dotã o rei enviou ali cavalos carros e uma companhia importante chegaram de noite e cercaram o lugar na manhã seguinte o homem de Deus saindo fora viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carros seu servo lhe disse ai meu senhor que vamos fazer agora não temas respondeu Eliseu os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles orou Eliseu e disse senhor abri-lhe os olhos para que ele veja o senhor abriu os olhos do servo e este viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu os sírios desciam para junto de Eliseu e Eliseu orou ao senhor dizendo feri de cegueira estes homens e o senhor ouvindo a prece de Eliseu feri-os de cegueira podemos parar por aqui vamos tentar relembrar o que nós lemos para entender o que Deus quer nos dizer esse trechinho do segundo livro de reis diz que o povo de Israel estava sendo atacado pelo rei da Síria no tempo de Eliseu a Síria era um país grandioso muito maior que Israel e os seus exércitos eram mais poderosos e um dia o rei da Síria convocou os seus conselheiros e colocando os mapas sobre a mesa preparou os lugares do seu acampamento para armar emboscadas contra o rei de Israel para armar armadilhas contra o rei de Israel e pegá-lo de surpresa então ele disse aos seus conselheiros nós vamos montar acampamento aqui e ali para pegar o rei de Israel de surpresa e assim eles fizeram mas qual não foi a surpresa deles quando nem uma nem duas vezes mas muitas vezes o rei de Israel passou pelo caminho contrário àqueles onde eles estavam armando as suas ciladas então o rei da Síria ficou furioso e chamou os seus conselheiros e quis saber deles quem é que no meio de nós está nos traindo quem é o espião de Israel que está no meio de nós e que está conhecendo os nossos planos para alertar para avisar o rei de Israel então os conselheiros disseram não é ninguém do meio de nós que está nos traindo mas é o homem de Deus Eliseu que lá na sua terra enquanto o rei está aqui fazendo planos no escondido do seu quarto de dormir Eliseu lá na sua terra por revelação de Deus fica sabendo de tudo e desbarata e desfaz as ciladas que nós preparamos então o rei da Síria diz então por um momento vamos esquecer as nossas ciladas ao rei vamos esquecer o povo de Israel e vamos ao encontro desse tal de Eliseu e vamos prendê-lo para que ele não mais nos atrapalhe e a bíblia diz que o rei escolheu uma companhia importante de soldados para irem ao encontro de Eliseu Eliseu nessa altura da vida já era um homem velho que tinha junto com ele somente um moço que lhe servia como companheiro e o rei da Síria enviou contra ele um importante exército com generais e com soldados valorosos e eles se montaram ao redor do monte onde Eliseu estava junto de Deus de manhã o servo de Eliseu o moço que acompanhava o profeta acordou e quando olhou para baixo do monte viu aquele monte de soldados viu aquele enorme exército e tremeu nas bases e disse para Eliseu meu senhor o que nós vamos fazer agora e Eliseu pediu a Deus senhor faz com que ele veja e Eliseu disse ao jovem que estava com ele muito mais numerosos são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles e então por causa da oração de Eliseu aquele jovem pôde ver o que antes ele não via e a palavra de Deus diz que ele viu aquele monte tomado de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu então o coração dele se encheu de fé e mais uma vez Eliseu orou e disse ao senhor agora senhor feri de cegueira esses soldados esses valorosos combatentes que vieram nos perder e a bíblia diz conforme a palavra de Eliseu assim o senhor fez e os soldados do rei da síria ficaram cegados e não sabiam mais para onde ir e se perderam no meio do caminho queridos hoje Deus quer nos ensinar coisas sobre os combates que nós vivemos através dessa palavra da escritura também nós temos sido diariamente atacados tantas e tantas vezes e repetidas vezes e insistentes vezes pelo inimigo de Deus quantas vezes ele tem armado ciladas contra nós e quando você menos espera pronto você cai numa armadilha que o inimigo preparou bem a sua frente no caminho por onde você passava na estrada por onde você ia o inimigo prepara uma armadilha e quando você vai ver você cai lá no fundo do buraco porque você não estava atento queridos hoje Deus quer nos ensinar que nós devemos ser como o homem de Deus Eliseu Eliseu era um homem de tanta comunhão com Deus Eliseu era um homem tão cheio do Espírito Santo que quando o rei da Síria fazia planos lá na sua casa para criar armadilhas para o povo de Israel Eliseu eu descobri esses planos pelo poder do Espírito Santo e Eliseu ficou conhecido na corte do rei da Síria como aquele que criava problemas para o rei aquele que desbaratava armadilhas do rei queridos se no inferno a gente tem que ser conhecido a gente tem que ser conhecido assim esse aí essa aí é aquele que nos cria problemas esse aí essa aí é aquele que desbarata as armadilhas que nós preparamos esse aí essa aí é aquele que desfaz os laços que nós amarramos para prender pelos pés os filhos de Deus nós temos que ser homens e mulheres de Deus que desbaratam as armadilhas e as ciladas do maligno mas nós temos que estar em comunhão com Deus em oração o homem de Deus a mulher de Deus percebe no seu coração sente no seu coração quando o maligno está criando uma armadilha lá na frente a Bíblia diz que o homem que tem comunhão de Deus não é pego de surpresa por nenhuma notícia má porque o coração dele está seguro está firme em Deus ele já está pronto para desbaratar as ciladas quando elas chegam você tem que ser conhecido no inferno assim como aquele que desfaz as ciladas que o maligno tem armado se você sente que o maligno tem armado ciladas para alguém da sua família tem levado essa pessoa para ciladas para armadilhas ela pensa que está num bom caminho mas está indo num caminho que tem uma armadilha lá na frente sua tarefa é orar sua tarefa é interceder sua tarefa é ser um guarda de oração para que essa pessoa seja libertada para que essa pessoa como o rei de Israel avisado por Eliseu possa tomar outro caminho sua missão não é julgar não é condenar não é reclamar não é ficar condenando e cobrando sua missão é orar e desbaratar as ciladas que estão lá na frente é um filho que escolheu sair de casa e morar sozinho você não pode amarrar ele no pé da cama não adianta você dizer se sair agora não entra nunca mais não é mais meu filho se você disser isso piora a coisa e esse filho foi morar sozinho e você sabe que ele não tem cobertura espiritual para aguentar o tranco da vida sua missão é orar 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 e ir desbaratando pela oração as ciladas que o inimigo possa estar colocando à frente dele é uma filha que entrou num local de trabalho complicado cheio de tentações e você sabe que naquele lugar em que ela está trabalhando a coisa não é fácil o ambiente é um ambiente de carne é um ambiente de competição é um ambiente de pessoas ambiciosas mas não adianta você tentar viver a vida pela sua filha você não pode o que você deve fazer se tornar um intercessor uma intercessora por ela e orar e orar e ir desbaratando as ciladas ir desbaratando as armadilhas que o diabo possa colocar no caminho dela lá à frente e pelo poder do Espírito Santo Deus ir dando sabedoria a esse filho a essa filha para que ele saia do caminho que leva à morte mas a sua tarefa é no reino do Espírito desbaratar o que o diabo está armando o diabo arma e você desarma o diabo prepara a armadilha você desfaz a armadilha o diabo engendra uma cilada e você desmascara a cilada pela oração e pela autoridade que Deus lhe deu Deus deu autoridade a você sobre tudo aquilo que você chama de meu meu filho minha filha minha família meus bens minha casa tudo aquilo que você chama de meu foi Deus que lhe deu Deus lhe constituiu com autoridade sobre essas coisas use essa autoridade desbarate as ciladas do maligno se antecipe ao mal pela sua oração abençoando proclamando a vitória de Deus crendo no coração sem duvidar mas você tem que estar antenado com o Espírito Santo Eliseu era um homem antenado com o Espírito Santo e como ele era antenado com o Espírito Santo quando o Espírito Santo dava um sinal olha o rei da Síria está preparando uma cilada fica atento Eliseu percebia e tomava as providências para que tudo fosse mudado você tem que ser antenado com o Espírito Santo no seu coração você tem que estar atento o que Deus está falando o que Deus está mostrando e de repente o Espírito Santo vai dizer olha por esse caminho lá na frente tem uma armadilha fica atento não fique de bobeira fique atento guarde a sua mente guarde o seu coração não se deixe envolver não se deixe levar por aquilo que você está vendo fique firme porque nesse caminho lá na frente tem uma armadilha esteja pronto para assaltá-la mas você tem que estar antenado ligado no Espírito Santo quantos males nós iríamos poupar na nossa vida se nós estivéssemos atentos àquilo que Deus está nos mostrando nós não prestamos atenção em Deus nós não prestamos atenção nos sinais de Deus e vamos continuando e vamos empurrando os problemas para frente com a barriga até a hora em que eles se tornam problemas quase que insuperáveis aí quando não tem mais jeito a gente diz e agora o que eu faço? como o servo do profeta perguntou a Eliseu e agora Eliseu o que a gente faz? tem gente que só vai lidar com o problema quando o problema já é quase quase insolúvel então fica que nem baratinha tonta o que eu faço? o que eu faço? e começa a correr atrás de qualquer coisa porque o nosso povo diz na hora do aperto vale tudo não devia valer mas às vezes vale então você vai procurando alguém para dar uma solução no seu problema só que queridos a gente não pode jogar sobre os outros uma responsabilidade que é nossa as pessoas podem nos ajudar nos nossos problemas não solucioná-los num passe de mágica você tem que ter intimidade com Deus diariamente constantemente você tem que ter intimidade com Deus na palavra de Deus diariamente para não ser pego de surpresa porque senão querido na hora do aperto não adianta você não ora você não lê a palavra você não conhece a palavra e na hora que o negócio aperta você pega a Bíblia ai meu Deus me dá uma palavra meu Deus me dá uma palavra meu Deus me dá uma palavra cadê senhor eu não estou entendendo eu não estou entendendo é claro que não está entendendo é claro que você não está entendendo você está cego você tem que ter vida com Deus e não só momentos com Deus vida com a palavra não só momentos com a palavra você tem que ter intimidade com a palavra não ficar querido direção de Deus não vem assim palavras de confirmação confirmam o que Deus já está falando no coração se você não tem intimidade com Deus se você não deixa Deus falar no seu coração quando você abrir a Bíblia você não vai entender nada porque palavra de confirmação é para confirmar não é para virar roleta desculpe a comparação e tem gente que não tem intimidade diária com a palavra e de vez em quando não funciona porque palavra que se abre assim é palavra de confirmação ou seja confirma algo que Deus já está falando você tem que estar atento o que Deus está falando no teu coração querido o que Deus está te mostrando nesse início de mês de novembro nesse final de ano Deus não quer que você entre no próximo ano com a sua vida bagunçada Deus não quer que você entre no ano novo que daqui a dois meses vai chegar Deus não quer que você entre no ano novo com a sua vida toda complicada arrastando problemas sem solução desde o ano anterior Deus quer que você entre numa próxima etapa da sua vida com a sua vida acertada ajustada mas para isso acontecer você tem que estar atento ao que Deus está te mostrando ao que Deus está te ensinando ao que Deus está te falando as ciladas que Deus está te indicando no caminho para que elas sejam desbaratadas tenham intimidade com Deus busque Deus dia a dia isso é uma tarefa sua não passe para ninguém oh meu Deus o que eu vou fazer como o moço do profeta o que eu faço agora já sei vou procurar aquela moça lá do grupo de oração que ora e Deus revela e ela vai me revelar tudinho ela vai ajudar ela não vai resolver o problema e se você tiver comunhão com Deus Deus quer revelar muitas coisas a você quem sabe não chegou a hora ou então agora vale tudo eu não sei o tempo está acabando eu estou ficando apertado vou começar olha eu peguei lá na porta da igreja uma corrente não sei se por aqui por São Paulo tem muita corrente em porta de igreja lá no Rio é uma febre você entra na igreja qualquer mesinha aparece lá uma corrente corrente de São não sei o que corrente de São faça depois distribui põe em dez igrejas não sei Deus sabe Deus sabe Deus sabe queridos queridos a Bíblia diz que aos seus filhos Deus os dirige pelo Espírito Santo que neles mora Deus quer conduzir você pelo Espírito Santo que mora aí dentro tem intimidade com Ele busque a Ele e Ele vai ajudar você a desbaratar ciladas que o inimigo colocou à sua frente você vai ser conhecido no inferno desse jeito quando você começar a orar os demônios que estão complicando a vida lá na sua casa lá no seu trabalho vão dizer começou aquela dona que só arranja problema para a gente começou aquela dona que desfaz tudo aquilo que a gente faz começou a orar aquele moço que desbarata desmascara tudo aquilo que a gente esconde tão direitinho começou de novo a orar pronto lá vem problema é assim que você tem que ser conhecido como um homem uma mulher de Deus que desmascara as ciladas do maligno que anda na verdade que vive na verdade porque o diabo trabalha na mentira que anda na luz porque o diabo trabalha no escuro fofocas olha eu vou te contar mas você não pode contar para ninguém viu é assim que o diabo trabalha no escondido Deus trabalha as claras na luz e os que são de Deus vivem na luz ande na luz viva as claras na verdade e o diabo não vai encontrar brechas para confundir você mas acorde o irmão que está do seu lado porque tem mais uma coisa importante para ele saber diz assim para ele mesmo acorda porque olha tem alguma coisa aí querendo fazer você dormir acorda para a gente aprender umas coisas mais uma coisa que a gente precisa aprender quando o servo do profeta vendo aquele monte de soldados colocados a postos debaixo do monte onde eles estavam quando ele se turva de medo e bate as canelas nervoso nervoso ele vai a Eliseu e diz profeta o que nós vamos fazer e Eliseu diz a ele não tenhas medo porque em maior número são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles queridos o servo do profeta ele era cegueta espiritual o cegueta espiritual ele só enxerga o que o inimigo está armando mas ele não enxerga a proteção de Deus o cegueta espiritual como o servo de Eliseu ele vê o inimigo a postos e percebe que o inimigo está armado para valer e se assusta e se amedronta e fica que nem baratinha tonto o que eu faço mas ele não consegue enxergar na fé a proteção o exército que Deus nos arma para nos defender o inimigo adora se usar de pessoas ceguetas espirituais pessoas ceguetas são pessoas que se deixam tomar pelo medo e contagiam os outros com medo são pessoas que só conseguem enxergar o negativo e passam isso para os outros são pessoas que só conseguem ver o inimigo se armando mas não conseguem reconhecer que Deus já está armado para nos libertar existem momentos da nossa vida queridos em que nós ficamos vulneráveis a cegueira espiritual quando nós estamos passando por tempos de depressão não sei se alguém aqui já passou por algum tempo de depressão sabe qual é a impressão que a gente tem que a depressão não vai embora nunca parece um chiclete que grudou na gente e não sai e a gente até quer se livrar mas ele não sai e nesse clima o diabo tenta nos cegar espiritualmente fazendo com que na depressão a gente só consiga ver todo o quadro escuro que está sendo pintado e esqueça lá no fundo da alma que maior é aquele que está em nós do que tudo aquilo que vem do mundo queridos o que Eliseu pediu a Deus para o seu servo foi Senhor que ele veja e o que eu peço a Deus hoje para você é a mesma coisa Senhor que esse irmão que essa irmã veja e veja que aqueles que são por nós aqueles que são por ele aqueles que são por ela são em muito maior número do que aqueles que são contra ele ou contra ela que esse irmão ou essa irmã veja que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para protegê-lo para defendê-lo é muito mais poderoso do que aquilo que o diabo tem armado para perdê-lo o diabo escolheu os seus melhores soldados para atacar Eliseu ele talvez tenha escolhido grandes generais para atacar você depressão pânico angústia rancor ô generais de peso hein enfermidade desânimo abatimento generais de peso mas nenhum general das fileiras do diabo se compara ao general do nosso exército que é Jesus Cristo aquele que não perde nenhuma batalha e ele que está por você é muito maior do que todos aqueles que estão contra você aqueles que são por nós são muito mais numerosos do que aqueles que vêm contra nós os anjos que Deus coloca ao seu redor o poder do Espírito Santo que Deus coloca dentro de você o sangue de Jesus que foi derramado na cruz por você são muito mais do que tudo aquilo que o diabo possa ter à disposição para complicar a sua vida e o que eu peço a Deus hoje para você é só isso que você veja não só o negativo que está se armando ao seu redor mas que você veja também aquilo de bom que Deus está preparando para livrar você você não pode mais viver na dimensão da cegueira espiritual porque é nessa dimensão que o diabo trabalha você deve viver na dimensão da visão espiritual da visão da fé porque é nessa dimensão que Deus trabalha a Bíblia diz que fé é uma certeza a respeito de coisas que não se veem e existe uma tradução que diz fé é uma certeza a respeito de coisas que ainda não se veem querido você tem que escolher ou você vive na dimensão da cegueira espiritual e você só vai conseguir enxergar aquilo de ruim que está se armando ao seu redor ou você vive na dimensão da visão da fé e você vai começar a enxergar aquilo que Deus já está fazendo você não consegue ver com seus olhos ainda mas você já consegue ver no seu coração o que Deus está fazendo por você é muito mais do que aquilo que o diabo possa fazer contra você mas você tem que enxergar esfrega aí os seus olhos um pouquinho para você conseguir enxergar você está enxergando querido o diabo está enganando você dizendo que a sua vida não tem mais jeito ó quando ele disse isso esfrega os olhos o diabo está dizendo para você essa depressão não vai embora nunca mais essa crise que você está agora não vai acabar o diabo está dizendo sua família não vai se juntar nunca mais espalhei agora não tem quem junte você coça os olhos e diz para ele é mentira diabo você está enganado porque você espalhou mas Jesus junta de novo no momento ele pode ele pode mas você tem que ver com os olhos da fé você tem que ver com os olhos da fé só quando Eliseu orou pelo seu servo é que ele viu e o que ele viu mesmo você já nem lembra mais o que ele viu o que ele viu antes ele via ao redor do monte o exército e os generais do inimigo quando Eliseu orou por ele Senhor que ele veja o que ele viu carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu querido eu não sei quando você olha para o espelho o que você tem visto ao seu redor não sei se você tem visto uma nuvenzinha escura de chuva uma nuvenzinha escura de problemas que parece que não vão embora uma nuvenzinha escura de tristeza de abatimento só que essa nuvenzinha escura ela está alguns palmos de você e entre essa nuvenzinha escura e você ainda tem alguma coisa e hoje você pode ver que ao seu redor de verdade Deus também colocou carros e cavalos de fogo para defender você Eliseu viu carros e cavalos de fogo eu nunca vi carros e cavalos de fogo mas eu tenho certeza que você também já sentiu o fogo que ardia ao redor de Eliseu que é o fogo da presença do Espírito Santo ele guarda você Espírito Santo é seu guarda é seu protetor é seu conselheiro é seu guardião é seu tutor ele tem responsabilidade sobre você o Espírito Santo tem responsabilidade sobre você e o Espírito Santo não se engana o Espírito Santo não falha na sua missão na sua responsabilidade se o Espírito Santo é responsável por você você está bem guardado ao seu redor também há cavalos e carros de fogo porque é o próprio Deus que está montado neles para cuidar de você mas então Eliseu pediu outra coisa agora que um problema já estava resolvido o seu servo incrédulo estava enxergando com os olhos da fé Eliseu ainda pediu mais uma vez agora Senhor cega os nossos inimigos e a palavra de Deus diz numa outra tradução não nessa da ave Maria a palavra de Deus diz e o Senhor fez conforme disse Eliseu e os seus inimigos foram cegados e se perderam no meio do caminho queridos essa frase pode ficar hoje guardada no nosso coração Deus fez conforme disse Eliseu se hoje Deus resolvesse fazer na sua vida conforme você tem dito o que ia acontecer na sua vida se você só costuma dizer ai eu quero morrer eu quero saltar para o mundo que eu quero pular se você diz eu quero sumir eu queria desaparecer você já imaginou se Deus resolvesse fazer na sua vida conforme você diz ia ser um problema sério queridos existe uma palavra na escritura que diz o Senhor confirma a palavra de seus servos e esse trecho do segundo livro de reis diz o Senhor fez segundo a palavra de Eliseu porque havia autoridade de Deus em Eliseu quando um homem ou uma mulher de Deus cheio da autoridade do Espírito Santo se põe a falar em oração Deus confirma a sua palavra aprenda a usar as suas palavras como um alto falante de Deus nessa terra e não como um alto falante do capeta o diabo está lá no inferno dizendo esse daí está perdido esse não tem jeito ganhei e você diz aqui na terra minha vida se acabou você está sendo um alto falante dele aqui na terra Deus está dizendo lá no céu esse é meu filho amado é nova criatura é herdeiro das promessas saiu do reino das trevas e foi transplantado para o reino da luz onde há redenção e você tem que ser um alto falante de Deus aqui na terra eu sou um herdeiro das promessas eu sou um filho amado de Deus Deus me tirou do reino das trevas e me transportou para o reino da luz do seu filho e é nesse reino que eu estou assentado com ele na glória é lá que eu estou você tem que ser um alto falante de Deus na terra para que Deus possa confirmar as suas palavras e fazer segundo o que você diz existem pessoas que ainda não estão alertadas o bastante para uma verdade a respeito da nossa vida de oração nossa oração é um encontro e um confronto é um encontro com Deus no qual nós nos enchemos do seu Espírito Santo e é um confronto com o mal onde nós com toda autoridade de Deus ordenamos ao mal que vá abrindo o caminho diante de nós para que nós possamos avançar um dia Jesus ensinou aos seus discípulos com toda fé fale com seu monte e ele vai ser lançado no mar na oração você fala ao pai você adora o pai você louva o pai você roga o pai você intercede ao pai mas na oração também você se confronta com o mal e lança um monte falando com ele você o lança no mar Deus ama confirmar a palavra de autoridade dos seus servos porque o senhor Jesus Jesus um dia disse eu vos dou autoridade e poder sobre todo império do maligno eu dou para vocês o que o pai deu a Jesus ele deu a nós autoridade e poder agora use e quando o pai vê um de seus filhos herdeiro herdeiro do reino príncipe no reino usando a sua autoridade contra o mal o pai se alegra e confirma essa palavra mas você precisa aprender a usar a sua autoridade Deus fez segundo a palavra de Eliseu porque Eliseu conhecia o coração de Deus porque Eliseu estava em sintonia com o coração de Deus Deus confirmou as suas palavras querido existe uma hora na sua vida existe uma hora em que você está enfrentando tribulações que você sabe que chegou a hora delas acabarem em que você tem que ir para sua casa para seu lugar para seu quarto de oração e cheio do poder de Deus e no nome de Jesus dizer agora diabo é contigo em nome de Jesus você vai sair da minha frente você vai tirar as mãos de cima da minha vida você vai tirar as mãos de cima da minha casa porque a minha casa é você vai tirar a mão de cima do meu casamento e espalhar essa confusão que você estava espalhando você vai embora e vai levar contigo tudo que é teu e vai deixar minha casa em paz em nome de Jesus chega uma hora em que você querido tem que orar e tem que profetizar assim tem gente que ora quase pedindo licença porque está rezando né tem gente que tem medo de se confrontar com o maligno querido se você não se confronta com ele toma cuidado você pode estar do lado dele chega uma hora que você vai bater de frente e você tem que estar na unção de Deus no poder de Deus guardado no nome de Jesus para que o maligno seja posto para correr ele não suporta uma palavra de autoridade dita pelos lábios de um filho de Deus como não suportava as palavras de autoridade que saiam dos lábios de Jesus assim como o senhor fez com Eliseu o senhor quer fazer com você e a palavra de Deus diz que os inimigos ficaram cegos e o diabo também fica cego e todos os generais dele também ficam cegos se você usar sua autoridade quantos irmãos aqui usam a medalha de São Bento alguém aí tem medalha de São Bento tem pois é a medalha de São Bento não é mais uma medalha entre tantas que você pendura no pescoço você sabe que no verso da medalha existem várias letras que são um exorcismo não é isso e num determinado ponto dessa oração você diz ao diabo assim bebe tu mesmo do veneno que me ofereces querido quando você usa sua autoridade em nome de Jesus você faz o diabo beber do veneno que ele te ofereceu o diabo chegou perto de você você está adoentado está passando por um tempo de provação no seu corpo e você já fica mais fragilizado porque quando a gente fica doente é que a gente vê que não é super homem né e você está meio fragilizado o diabo vai chegando perto está na hora de tentar agora agora é hora boa para fazer cair o diabo vai chegando perto de você está vendo olha só está doente o que vai ser de você já imaginou se essa doença for complicada já imaginou quem é que vai cuidar de você como é que vai ser a partir de agora o que adiantou rezar quando você estava lá na feitiçaria você ia lá fazia um feitiço para você você ficava bom agora você está na igreja não pode mais procurar essas coisas como é que você vai fazer e o diabo pensa lá na mente dele esse veneno que eu estou dando ele vai tomar e vai se engasgar nesse veneno e vai morrer e você sentindo todas essas tentações no seu coração mas de repente você se lembra da palavra de Deus que diz que pelas suas chagas nós fomos sarados e não há enfermidade em nós que não tenha sido levada na cruz de Jesus e nenhuma enfermidade pode nos roubar a paz de Deus então você lembra disso e diz o que diabo você pensou que ia usar essa doença para me fazer infiel a Deus para me fazer voltar atrás você pensou que ia usar essa doença para me fazer reclamar de Deus você pensou que ia usar essa doença para me fazer desconfiar de Deus perguntar se valeu a pena encontrar Jesus você pensou que você ia usar essa doença para me fazer dizer palavras de amargura contra Deus palavras de autopiedade de vítima ah diabo agora quem bebe do veneno é você e em nome Senhor é poderoso estou com ele nele confio e nada temo nessa doença eu verei os benefícios do Senhor e continuarei na terra dos vivos e diabo você não pode nada agora olha eu estou louvando você pensou que você ia me pegar pelo pé ia me fazer murmurar eu estou louvando e quando você louva numa hora dessas em que o diabo pensava que você ia reclamar com Deus murmurar contra Deus quando você louva e glorifica a Deus numa hora dessa é como se você estivesse abrindo a boca do diabo e fazendo ele beber o veneno que ele queria te oferecer isso você faz com autoridade do nome de Jesus sozinho você não consegue mas em Jesus você tudo pode em Jesus você tudo pode queridos quando nós estamos doentes seja quem for seja o cristão mais valoroso quando nós estamos doentes nós ficamos para baixo nós ficamos fragilizados nós não somos de borracha ser cristão não quer dizer que a gente é de borracha e não sofre mais nada me faz sofrer a gente sofre dói em nós mesmos nós não alcançamos nada mas se nós nos revestimos da autoridade do nome de Jesus até enfermo nós somos guerreiros de Deus diz isso a palavra do Senhor o profeta diz no antigo testamento até doente eu sou um guerreiro de Deus quem sabe hoje você está doente quem sabe hoje você está deprimido quem sabe hoje você está esperando o resultado de um exame quem sabe hoje você está dizendo hoje é meu dia de sofrer ninguém me peça nada ninguém queira nada de mim porque hoje é o meu dia de sofrer e o Senhor está dizendo para você continue proclamando o poder de Deus se fie em Deus e você não vai se decepcionar e veja o que diz o finalzinho se você já fechou a bíblia abra de novo veja o que diz o finalzinho desse trecho da escritura no segundo livro de reis capítulo 6 versículo 23 a última frase do versículo 23 no finalzinho desse trecho segundo livro de reis capítulo 6 finalzinho última frase do versículo 23 quando Eliseu pela sua oração fez os inimigos se cegarem eles se perderam na Samaria e Eliseu ordenou ao rei de Israel que fizesse algum dos seus guardas dar alimento àqueles soldados para que eles voltassem para casa e dissessem para o rei da Síria que eles tinham se dado mal e vejam o que aconteceu então finalzinho do versículo 23 e a partir daquele dia a partir de então os guerrilheiros sírios cessaram as suas incursões na terra de Israel Israel a partir a partir do dia em que Eliseu cegou os seus inimigos a partir daquele dia eles não mais avançaram contra a terra de Israel queridos enquanto nós estivermos aqui na terra nós vamos ter que lutar até o último dia porque os inimigos vão continuar tentando avançar sobre a nossa terra prometida nós entramos numa briga que vai durar até o último dia agora vai chegar um dia em que os inimigos de Deus não vão mais poder avançar sobre a nossa terra prometida quando nós terminarmos a nossa carreira quando nós terminarmos nessa terra de lutar o bom combate da fé o único combate no qual nós devemos nos envolver quando nós terminarmos a nossa caminhada de fidelidade ao Senhor nessa terra um dia uma trombeta vai tocar e no céu o nosso nome vai ser chamado nosso nome que já é conhecido e que está escrito no céu na palma da mão de Deus um dia vai ser chamado e nesse dia a palavra de Deus diz não abrir e fechar de olhos nós vamos deixar para trás todos esses combates e vamos entrar no repouso do nosso Deus namorada eterna de glória que Deus preparou para nós e nesse dia quando nós tomarmos posse da nossa terra prometida eterna o diabo e os seus guerrilheiros nunca mais vão poder avançar contra nós nesse dia a palavra de Deus diz nós vamos tomar os nossos assentos para reinar com Cristo nas regiões celestiais e o diabo vai esperar a hora em que para sempre ele vai ser lançado num lago de fogo e a palavra de Deus diz que o seu nome será esquecido as suas obras serão apagadas meu irmão você que tem sido valoroso no seu combate você que tem sido cansado e não tem sido poupado pelas tentações do inimigo mas tem sido fiel ao Senhor seja fiel até o fim agarre se em Deus não deixe a sua fé vacilar não trema na fé permaneça firme em Deus porque um dia todas essas ciladas todas essas armadilhas vão ficar para atrás e nós vamos reinar com Cristo na glória para sempre mas enquanto você estiver nessa terra sua missão é ser um alto falante de Deus é dizer na terra o que Deus diz no céu sua missão é ver com os olhos da fé sua missão é não dar inteira atenção aquilo que de ruim acontece mas ver os carros e cavalos de fogo cercando a sua vida sua missão é cegar o inimigo com as suas palavras de autoridade sua missão é com Jesus conquistar vitórias conquistar vitórias e se preparar para um dia reinar com ele na glória fiquem fiquem pé um instantinho eu queria hoje de modo especial orar por você que foi cegado pelo maligno são paulo diz numa das suas cartas que alguns não conseguem ver a glória de Deus porque o maligno os cegou talvez você seja uma dessas pessoas que ao olhar para a sua vida ao olhar para o espelho só consegue ver o que há de pior só consegue ver o que não dá certo só consegue ver problemas um atrás do outro em nome de Jesus a partir de hoje você vai ver a glória de Deus pelos olhos da fé você vai ver carros e cavalos de fogo acercando a sua vida acercando a sua casa para defender você você vai ver que muitos mais são aqueles que estão a seu favor do que aqueles que estão contra você e ainda que o diabo tenha escolhido grandes generais do mal para envolver a sua vida na depressão no desânimo no espírito de morte no cansaço no espírito de confusão de prostituição o senhor jesus com seu sangue é o rei dos reis e o senhor dos senhores ele é o grande general que nunca perdeu batalha alguma e é nele que os seus olhos devem estar firmes nele eu não sei como você imagina jesus quando você fecha os olhos e se volta para o seu coração alguns talvez imaginem jesus como um homem de braços abertos outros talvez imaginem jesus pregado na cruz mas o livro da revelação o livro do apocalipse o livro que fecha a escritura e que nos fala das coisas eternas que um dia virão o livro do apocalipse nos faz ver jesus como hoje ele é há dois mil anos atrás talvez você encontrasse jesus pregado na cruz há dois mil anos atrás talvez você encontrasse jesus andando pela galileia mas hoje quando você encontra jesus o livro do apocalipse diz você encontra um como que filho do homem montado num cavalo branco com vestes resplandecentes como luz e com cinturão de ouro por sobre os rins um homem que tem olhos de fogo e uma espada que sai de sua boca um homem que tem escrito sobre a sua coxa o seu nome rei dos reis senhor dos senhores um homem que venceu e que vem para vencer mais uma vez esse é jesus irmãos aquele que venceu na cruz e que hoje vem aqui para vencer mais uma vez na sua vida o que jesus venceu no calvário ele agora quer vencer também na sua vida ele venceu a morte a enfermidade a tristeza o ódio o pecado e ele vem para vencer de novo em você feche seus olhos um instante e levante suas mãos para o céu eu vou convidar você a usar a sua imaginação mas use para valer nós já usamos a nossa imaginação para tanta coisa ruim hoje use para coisas maravilhosas e levante até os seus olhos um pouco para o céu e se os seus olhos da fé estão abertos eu tenho certeza que você já consegue ver como um dia ele virá sobre um cavalo branco ele tem fogo nos seus olhos fogo de amor fogo de vitória ele tem uma espada que sai da sua boca que é a palavra que vence todo engano do diabo ele tem um cinturão de ouro sobre os rins porque ele é rei para sempre e ele vem ao seu encontro nessa manhã para junto com você para junto com os seus anjos em carros e cavalos de fogo vir cercar a sua vida pela frente e por trás para que os generais do exército inimigo sejam cegados e sejam colocados em fuga pai em nome de Jesus eu oro tira as vendas que o diabo colocou nos olhos espirituais desses teus filhos e dessas tuas filhas muitos deles Senhor tem tido os olhos cegados pelo maligno e durante tempos tem orado mas nada tem visto não porque o Senhor não tem feito mas porque foram feridos de cegueira pai em nome de Jesus agora arranca essas vendas dos olhos dos teus filhos e que eles vejam hoje a tua glória que está aqui nesse lugar a tua glória que está nas suas casas a tua glória que agora está operando nos seus corpos que estavam enfermos e que agora estão sendo banhados na luz e no fogo do teu Espírito Santo a tua glória que agora está descendo como carros e cavalos de fogo sobre as suas casas sobre as suas famílias sobre o seu lugar de trabalho sobre as suas ocupações os seus bens tudo está sendo cercado por carros e cavalos de fogo porque o Senhor é a nossa rocha e a nossa proteção o Senhor é nosso auxílio por quem nada temeremos tira as vendas dos olhos Senhor aqueles que só conseguiam ver o que é mal aqueles que estavam cegados pela depressão pelo cansaço aqueles que ao olhar para o seu ministério só viam derrota porque o diabo tinha prendido subjugado pai que eles vejam agora o quanto o Senhor investe neles para a glória para a glória do seu nome aqueles que estavam dispostos a abandonar a sua família porque ao olhar para sua casa não viam mais pessoas amadas mas viam pessoas que lhes tinham magoado que lhes tinham ferido tira essas vendas Senhor que eles olhem para suas famílias como tesouros de Deus e que eles enxerguem ali a mão poderosa do Senhor Pai em nome de Jesus todos aqueles que tinham sido cegados por causa de feitiçaria de bruxaria de envolvimento com seitas com falsas doutrinas todos aqueles que não podiam ver a glória do teu filho Jesus que é Deus que agora sejam libertos de toda confusão na mente de toda confusão no coração de toda confusão espiritual e que eles sejam livres para ver a glória que há na face do teu filho Jesus Pai aqueles que estavam cegados pela ambição aqueles que estavam cegados porque só pensavam em subir na vida subir na vida subir na vida e que agora tem sentido a dor de se ver cair no chão até passando necessidades Pai que eles agora sejam livres de toda venda e que eles vejam a tua mão poderosa e que eles saibam que o Senhor é o pastor das suas vidas e que nada lhes faltará se buscarem o Senhor de todo o coração aqueles que estavam cegados Senhor de tantos modos pelo maligno que essas vendas sejam tiradas e que o Senhor manifeste a sua glória e que o Senhor manifeste a sua presença e que o Senhor manifeste o amor nas suas vidas e que vejam pelos olhos da fé aquilo que ainda não podem ver com os olhos da carne que pelos olhos da fé eles vejam as suas famílias restauradas pelos olhos da fé eles vejam as doenças curadas pelos olhos da fé eles se vejam livres do pecado pelos olhos da fé eles vejam o impossível acontecendo para que um dia possam ver com os olhos o seu corpo aquilo que só o Senhor pode preparar para eles pai nome de Jesus liberta o teu povo de toda cegueira espiritual de toda cegueira do coração de todo engano do maligno de toda impressão de que a derrota chegou porque é mentira não foi a derrota que chegou foi a vitória do Senhor Jesus que chegou foi a vitória do Cordeiro de Deus que chegou nessa manhã nas nossas vidas foi a vitória do sangue de Jesus que chegou nas nossas vidas nessa manhã e o maligno com todo seu exército agora vai bater em retirada em nome de Jesus e pela mesma estrada por onde veio ele vai voltar atrás e vai deixar a vida dos filhos de Deus livre para que eles possam vencer com Cristo Pai em nome de Jesus que esses teus filhos e filhas cheios de autoridade espiritual possam dar ordens ao exército do inimigo e que esse exército bate em retirada que esses teus filhos e filhas agora Pai em nome de Jesus ouçam ouçam o barulho da marcha do exército do inimigo voltando atrás e deixando para eles livres os caminhos da bênção de Deus e que a glória do Senhor seja vista nesse rincão em cada casa no nosso Brasil e em toda a terra e cumpre a tua promessa Pai e faz com que a tua glória encha a terra como as águas cobrem o mar para que o teu nome seja glorificado e para que os teus filhos sejam vitoriosos em nome do Senhor Jesus ore no seu coração agora e ore com seus lábios e proclame a vitória de Jesus sobre a sua vida Pai eu te glorifico pela vitória de Deus na minha vida hoje não darei mais lugar a derrota hoje darei lugar a vitória de Deus porque o Senhor é o meu guarda o Senhor é meu protetor não há motivo para medo não há motivo para pânico porque ainda que seja adestrado o exército do inimigo há carros e cavalos de fogo vindos de Deus para me salvar Pai eu te glorifico porque o Senhor cuida da minha família cuida daqueles que eu amo porque o Senhor cuida da minha igreja porque o Senhor cuida daqueles que vivem perto de mim no meu trabalho na minha vizinhança eu te glorifico Senhor porque o Senhor tem vitórias para nós nessa manhã e nós nos apossamos dessas vitórias em nome do Senhor Jesus bendito seja o teu nome Pai em nome de Jesus teu filho e no poder do Espírito Santo e diga para o irmão que está do seu lado em nome de Jesus meu irmão há carros e cavalos de fogo ao teu redor não tenha medo porque o Senhor está contigo diga para o irmão do seu lado tem carros e cavalos de fogo livrando você da depressão livrando você da angústia livrando você do medo livrando você do mal há carros e cavalos de fogo e o cavaleiro é o Senhor Jesus Rei dos Reis e Senhor dos Senhores glória ao teu nome Jesus bendito é o teu nome Jesus glória a ti Senhor vamos aplaudir com mais força o nosso Deus que está nos indicando esse caminho de santidade aonde nós precisamos chegar a esse ponto de incomodar o inferno e fazer o inferno se estremecer diante da santidade de Deus agindo em nós liga os seus braços e clamemos juntos invocamos o teu nome invocamos o teu poder invocamos a tua presença no meio no meio de nós mais uma vez invocamos invocamos o teu nome o teu nome o teu poder invocamos o teu poder invocamos 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 o Teu nome, invocamos o Teu poder, invocamos o Teu poder, invocamos a Tua presença, invocamos a Tua presença, no meio de nós, manifesta Senhor, manifesta Senhor, o Teu poder.